de 15 e máxima de 22 graus. E com a chegada das temperaturas baixas, o comércio gaúcho já começa a sentir aumento na procura e na venda de aquecedores e fogões a lenha. Depois que se mudou, a Marlete sente mais frio dentro de casa. Chegou a hora de comprar um aquecedor. Eu tinha um e eu dei pra uma pessoa que necessitava, entendeu? Como eu não tava usando, meu apartamento não precisava, e aí eu dei pra uma pessoa que necessitava. Vai comprar um novo? Vou comprar um novo. Vou comprar um novo. A previsão é de um inverno tranquilo, sem temperaturas extremas. Mas a estação sempre atrai um cliente ou outro para as lojas de eletrodomésticos. Em cinco minutos, nossa equipe já flagrou essa comprinha rápida, uma estufa para aquecer os pés. A expectativa é boa, mas os lojistas estão atentos. Uma pesquisa da FCDL prevê um aumento de 10 a 15% nas vendas de itens para esquentar a casa, em relação ao inverno passado. Mas esse mesmo estudo mostra que as pessoas compram mesmo quando esfria bastante. Nesta quinta-feira de tarde, os termômetros do centro de Porto Alegre marcaram entre 19 e 20 graus, longe de ser um frio rigoroso. Se as compras impulsivas não vêm pela temperatura, os vendedores investem nas promoções. Este fogão a lenha sai por menos de 2 mil reais. É para quem se planeja. Nos aquecedores o valor é menor, variando de 80 até 600 reais. Já o fogão a lenha envolve a própria finalidade, pois além de aquecer, é usado para cozimento, secador de roupas e também em questão de estética. A loiva não vê a hora de chegar em casa e fingir que é verão. O aquecedor, quando está o ar-condicionado, tudo que é possível, não é? Só o casaco não dá conta. Não, ai, dentro de casa é ruim de ficar entrochada, né? E eu também não vejo a hora, viu? Eu ia dizer a mesma coisa, não vejo a hora de chegar o verão. Mas já que a gente está no inverno, aquele fogãozinho a lenha ali, olha, chama a atenção, né? E um aquecedor, né? Para tomar banho, que também não é fácil, né? Vem aí o Jornal da Band com as notícias do Brasil e do mundo. Nós voltamos amanhã às 10 para a 7.